O Parque Balneário Veneza foi o local escolhido por muitas famílias neste feriado da Proclamação da República. No final da tarde, muitos já haviam deixado o local, mas outras famílias ainda se divertiam. Aqui, mãe e filha aproveitam para compartilhar o carrinho. Um final de semana maravilhoso, onde a gente pode aproveitar com a família, um lugar maravilhoso. Você veio hoje com a família toda? Vim com a família toda, meu esposo está ali, enquanto a gente dá uma voltinha aqui com as crianças, só para descontrair, né? Fugir um pouco da rotina do dia a dia. O Espaço Kids também foi utilizado pelas crianças. Já no Lago do Balneário, crianças, adolescentes e adultos também aproveitavam para desfrutar da água fria e caudalosa. Jaco Nilson, por exemplo, trouxe a família pela primeira vez este ano. Eu trazia para cá tomar um banhozinho bacana. O Evanildo reuniu sua grande família também para aproveitar o balneário e o contato com a natureza. Mesmo tendo que trabalhar no feriado, ele ainda arranjou tempo para curtir com a família. Isso, a gente trabalha com ornamentação de aniversário, casamento, essas coisas. A gente não tem tempo. A gente teve duas festas, a gente desocupou quatro horas e veio banhar. Tirar um tempinho, até seis e meia, seis horas. Mas tem que fazer o esforço mesmo, né? É, a gente tem que procurar uma vaguinha para se divertir, porque é muito menino também que a gente tem, né? Aí se não levar para a diversão...